Neste vídeo, eu vou apresentar para vocês um hino que eu fiz, eu mesmo compus esse hino, em homenagem ao Papa Francisco. Pensei assim em fazer uma homenagem a ele, aí eu fiz um hino que fala um pouco sobre o Papa Francisco. Escolhido por nosso Senhor Jesus Cristo, pra ser o chefe da nossa igreja, seu sucessor é o Papa Francisco, pra ser o chefe da nossa igreja, seu sucessor é o Papa Francisco. Esta foi a autoridade, que por Jesus foi ordenado, o que ligares na terra, no céu vai ser ligado. E o que desligares na terra, no céu vai ser desligado. E o que desligares na terra, no céu vai ser desligado. Papa Francisco, eu te agradeço, vou ser o chefe da nossa igreja, Que por Jesus, tu és guiado, e isso eu tenho certeza. Que por Jesus, tu és guiado, e isso eu tenho certeza. Que por Jesus, tu és guiado, e isso eu tenho certeza. E o que desligares na terra, no céu vai ser desligado. No céu vai ser desligado. No céu vai ser desligado. E o que desligares na terra, no céu vai ser desligado. E o que desligares na terra, no céu, vai ser desligado